Ouvir-se o jubilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor Ouvir-se o brado de vitória, que o dia do Senhor chegou Ouvir-se o jubilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor Ouvir-se o brado de vitória, que o dia do Senhor chegou Ouvir-se de todos os povos, que o novo rei surgiu Impérios reconhecem que sua destra reinará Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Ouvir-se o jubilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor Ouvir-se o brado de vitória, que o dia do Senhor chegou Ouvir-se de todos os povos, que o novo rei surgiu Impérios reconhecem que sua destra reinará Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Prevalendeu Prevalendeu E os povos verão e virão Assim ao aprender a sua lei Pois a sua justiça governará E os povos verão e virão E os povos verão e virão Assim ao aprender a sua lei Pois a sua justiça governará Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Prevalendeu Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá Leão de Judá